Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje vamos discutir um tema que já tem sido recorrente nos noticiários, principalmente da mídia comercial, que é a questão das migrações. E basicamente um dos temas que tem aparecido mais nesse momento é com relação à migração dos venezuelanos para o Brasil, que causou até sérios conflitos no estado de Roraima. Mas, obviamente, nós vamos tentar aqui desvelar o que está para além dessa aparência, desse caso específico em Roraima e mostrar que esse processo de migração não acontece só aqui na América Latina, ele acontece em todo o mundo e vamos mostrar também por quê. E para isso vamos contar então com a presença dos nossos colegas aqui do Instituto, o professor Daniel Corrêa da Silva, da Univale, e o professor Mildorix, nosso presidente. Com eles, então, vamos fazer esse debate e tentar desvelar esse segredo aí das migrações na América Latina e no mundo também. Daniel, podemos começar contigo, né? Como é que tu observas esse fenômeno aí que agora de repente adquiriu essa luz em função da Venezuela e a gente sabe muito bem o que está em questão na Venezuela, de mostrar a Venezuela como um estado falido, quando inclusive os próprios números da ONU mostram que há muito mais migração daqui para lá do que de lá para cá. É, Eleni. Bom, o caso que fica mais ilustrado na grande imprensa, circula algumas rodas de conversa, é o da Venezuela. E aí, de fato, as Nações Unidas têm um órgão, uma agência específica para lidar com isso, que se chama ACNUR, que é a agência de refugiados e imigrantes no sistema internacional. E se a gente pega os dados disso, é possível perceber que o país que tem mais envio de refugiados no mundo segue sendo a Síria, um país em guerra civil, e vem acompanhada de Afeganistão e Sudão do Sul. Então, são os três principais países com um grande número de refugiados no sistema internacional e que também concentram ali mais de três quartos do total dos refugiados que nós temos aqui no mundo. No caso da América Latina, especificamente, a Venezuela ganhou mais espaço recentemente, mas é importante perceber aqui que o país campeão de refugiados na América Latina é a Colômbia. São sete milhões e meio de refugiados que vêm desde os anos 80 buscando alternativas para o processo de terrorismo de Estado em que a Colômbia imprime nos países. Dos quais, Daniel, segundo algumas cifras, quatro milhões estão na Venezuela. Exato, que recebe muitos deles, recebeu muitos haitianos, inclusive, nesse tempo mais recente, alguns desses haitianos acabaram vindo para o Brasil, mas Venezuela e Haiti têm uma ligação histórica já. E, Daniel, no caso da Venezuela, não seriam nem considerados refugiados, porque eles não estariam vivendo um conflito... Sim, porque, na verdade, tem lá uma guerra econômica. Sim, tem o caso da guerra econômica na Venezuela, tem uma série de erros internos da condução política na Venezuela. Agora, também do ponto de vista das Nações Unidas, existem critérios para estabelecer o que seria uma crise humanitária no país e para fazer com que essa crise humanitária ensejasse a migração em massa de pessoas e que aí tem, também, em termos de conceito, o que seria o refúgio e o que seria a migração. A migração é considerada um ato voluntário das pessoas, enquanto o refúgio seria quando elas não tinham praticamente nenhuma alternativa, nenhuma escolha. Por caso venezuelano, no final de 2017, início de 2018, foi enviado um emissário das Nações Unidas, Alfred Zayas. Esteve na Venezuela durante três meses, acompanhou a condição venezuelana e o relatório que ele larga depois desses três meses dá conta de ilustrar que a Venezuela não passa por uma crise humanitária considerados os termos específicos das Nações Unidas. Portanto, considerar como refugiados aqueles que migram da Venezuela por uma situação degradante no país por conta da crise econômica, também, do ponto de vista desses critérios das Nações Unidas, não seria o correto, considerá-los refugiados, quando eles não teriam mais nenhuma alternativa. E ainda dá para colocar, concluindo aquele raciocínio da Colômbia com o maior número de refugiados, o segundo maior contingente é do norte da América Central, com Guatemala, Belize e El Salvador. Então, a Venezuela, recentemente, nos últimos dois anos, tem tido um contingente de refugiados ou de imigrantes muito maior, exatamente na esteira da acentuação da crise econômica. Mas é importante sublinhar que esse número é muito mais ressaltado aqui por causa brasileiro em função do contingente que recebemos. E aí também entra um componente histórico que envolve o regime venezuelano e que nós acompanhamos aí por algumas décadas já o que acontecia com Cuba também. E cada desertor da Revolução Cubana sempre foi considerado uma vitória do Departamento de Estado dos Estados Unidos, razão pela qual, ainda que o contingente fosse muito menor em termos relativos e absolutos comparados com outras partes do mundo, são sempre casos que recebem muito mais holofote por parte da imprensa internacional, comercial e do poder. E Nildo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão da Venezuela, até para trazer esses elementos. O que leva essa gente a sair da Venezuela? Porque a gente sabe que tem lá efetivamente uma crise de desabastecimento já há dois anos, uma guerra econômica contra a Venezuela também, questão do dinheiro. Conversávamos outro dia com um companheiro da Venezuela, o Juan, e ele dizia isso para comprar um quilo de carne e estava custando 15 milhões de bolívares. A pessoa não tinha condições de comprar sequer um quilo de carne. Quer dizer, a realidade existe, é claro, mas também é preciso explicar por que se chegou a isso. Uma advertência inicial. O jornalismo brasileiro está aqui para produzir ideologia. Esse jornalismo precisa ser nas faculdades de jornalismo. Se não é aqui nas federais. Não é um jornalismo alternativo, porque tem um alcance muito pequeno. E esse jornalismo, então, tem que transformar em extraordinário aquilo que é absolutamente comum na história da economia capitalista mundial. Sem a migração holandesa e inglesa não teríamos os Estados Unidos. Sem a migração italiana e o tráfico de escravos da África para cá não teríamos o Brasil. O tráfico, naturalmente, não se enquadra na caracterização de migração. Mas a economia mundial funciona assim desde sempre. Sabe quantos brasileiros existem em Portugal? Quase 100 mil. Alguém está falando em crise humanitária aqui? A grande maioria que sai são setores das classes médias que vão lá. Lembra quando os dentistas abandonaram o Brasil? E a boca desdentada dos brasileiros para ganhar em euro? Reafirmando seu amor pelo país? Ou manifestando sua indignação pelo que estava acontecendo pelo Brasil? Um cinismo completo dessa gente. Então o jornalismo está aí e tem que produzir isso. A diplomacia brasileira já era muito ruim nos governos petistas. E ficou muito pior no governo do corrupto e liberal Michel Temer. De tal maneira que tem que magnificar o conflito venezuelano, a migração venezuelana para cá. E o jornalismo calou durante todos esses anos o fato de que a maior migração da América Latina é a colombiana. E que existem 4 milhões, segundo o governo venezuelano, 4 milhões e meio de colombianos dentro da Venezuela. E eles avançaram de maneira mais significativa nos tempos áureos do presidente Chávez, que o preço do petróleo era gigantesco e a renda mínima que a Cardenertinha, que hoje está lá, que é a distração cubana, funcionava. Porque estava o terrorismo do Estado, que é o regime político ainda vigente na Colômbia, a despeito de ter eleições, tribunais livres, imprensa funcionando. A matança é generalizada dos lutadores sociais embaixo. O bordão preferido na Colômbia, que sustenta essa migração de milhões, é aquele segundo o qual é mais fácil ser guerrilheiro do que ser sindicalista ou presidente de uma associação de moradores. Porque qualquer reivindicação o sujeito é passado a bala e é assassinado. Então, esse é o fato essencial aqui. Quando a gente vai ver os números, como o Daniel recordou aqui, números da CNUR, que é a organização por excelência que trata do tema, tu fica estarecido com o fenômeno real e a importância do jornalismo. Sim, que para um jornalista é só entrar no Google que ele tem esses números todos. Não é, digamos, exclusivamente por falta de informação ou por ignorância, ainda que tenha muita ignorância também aí entre os jornalistas, como entre os economistas, entre todo mundo. A coisa está braba, a disputa está grande. Mas isso é coisa que estão ao acesso de um secundarista que vai fazer uma pesquisa sobre refugiados. Já vai bater logo na CNUR. Bom, mas como o jornalismo está aí para produzir? Então, da mesma forma, o jornalismo oculta a raiz da crise venezuelana. É claro que tem o bloqueio estadunidense. Tão evidente que um pagamento pela energia que os venezuelanos fornecem para Roraima não está sendo pago, segundo a alegação do governo brasileiro, é por causa do bloqueio que o Trump impediu. Quer dizer, o mesmo bloqueio que impede compra, manejo de moda, de remédios, de abastecimento de tudo. O mesmo bloqueio que decretou uma guerra econômica movida por uma parte dos capitais comerciais, de um capital residual industrial, dentro da Venezuela. E por um erro fundamental, que a canalha liberal aqui não quer discutir. Por que a Venezuela está nessa crise? Porque a Venezuela tem a conta de capitais abertas. Quer dizer, a elite pode, e o Estado também, mandar dólares para fora, tal como aqui. E isso aqui é sistematicamente ocultado. Se a reforma monetária agora conseguir bloquear a saída de dólares, se estabiliza o Bolívar soberano, o excedente fica dentro do país, as compras se regularizam e o abastecimento volta. Mas enquanto tiver essa fuga de capitais, que os liberais aqui calam, a crise na Venezuela continua. E qual é a forma de acabá-la? Se o governo Maduro fizer algo que o presidente Chávez não fez, que é romper com os banqueiros. É isso que precisa. Legal. A gente continua com essa discussão no próximo bloco. Fica aí. Bautista Vidal, eu o reputo como um dos maiores físicos do século XX. Talvez mais importante até que um Einstein para chocar os ícones das ciências naturais. É que o Bautista tocou na questão fundamental que é a energia do ponto de vista da reprodução da vida biológica. da vida biológica no sentido de que o Bautista mostrou que o petróleo está acabando e que nós temos que substituir o petróleo. Não pela energia nuclear, porque a energia nuclear traz uma bomba dentro da usina, da fábrica. Então, qual é a alternativa para substituir o petróleo? Só há uma, que é a energia vinda das plantas, a energia vegetal, que é o álcool, o girassol, o babassu. Então, isso daí é que pode, a única alternativa de substituir o petróleo é fazer com que a civilização não desapareça. Inclusive, porque a biomassa, que é a energia digital, ela é pacífica. A pequena propriedade, você pode produzir álcool em pequena propriedade e não depender do posto de gasolina, você não compra nada de fora. Você pode fazer, um camponês, um pequeno produtor pode produzir álcool e com isso ele produz carne, ele produz leite, ele produz rapadura. Ele tem uma unidade produtiva encerrada em si mesmo. É o autodesenvolvimento, não é o desenvolvimentismo, que é uma picaretagem burguesa. É o autodesenvolvimento. E o Bautista, ele não só teorizou sobre isso, deixou vários livros sobre isso, como ele botou a mão na massa. Ou seja, ele realizou na prática o único programa mundial alternativo ao petróleo, que foi o Proalco, que foi um programa de vanguarda do ponto de vista tecnológico, energético e ecológico. Então, o Bautista Vidal merece ser evocado na universidade, porque não se conhece a obra do Bautista Vidal. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo migração e crise na América Latina e no mundo. A gente começou no primeiro bloco falando um pouco sobre a Venezuela e também algum de vocês lembrou isso. Quer dizer, a gente que é um pouco mais velho, que é essa nova geração que está aí, acompanhou de maneira muito perto esse bloqueio a Cuba, desde o começo da Revolução em 1959. Seria algo parecido o que está acontecendo hoje com a Venezuela também, Daniel? Tem traços semelhantes, ainda que o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba não passe especificamente por uma legislação só, ideal. O bloqueio dos Estados Unidos a Cuba é conformado por mais de 3 mil legislações, um conjunto muito complexo e, portanto, não basta para encerrar o bloqueio a Cuba, simplesmente uma determinação que venha de cima para baixo de um presidente ou de um grupo de legisladores mais sensíveis à causa cubana, se é que isso poderia acontecer nos Estados Unidos. Mas, de fato, os Estados Unidos usam de um expediente muito semelhante, que é o quê? Combinar aquilo que muita gente, às vezes, nas relações internacionais não entende. Combinar o uso da força explícita com o uso do imperialismo especificamente de forma mais implícita. Da diplomacia. Da diplomacia, da influência externa, como gostam de chamar muitas vezes, porque fogem da categoria do imperialismo. Parece que a diplomacia não é força. Exato. Parece que, no esforço do diálogo, do consenso, essas imposições seriam menores. E não é o caso, né? Então, os Estados Unidos lançam mão desses expedientes, controlam as Nações Unidas, controlam especificamente o núcleo duro do poder das Nações Unidas, que é o Conselho de Segurança, e ali aprovam essas sanções contra os países ao redor do mundo. Eu recordo aqui, por exemplo, que durante a crise de 2008, o Nildo estava recuperando aqui a ideia de enfrentar os bancos, teve o caso muito emblemático da Islândia, que decretou uma guerra contra os bancos, e imediatamente foi colocada, enquadrou, e imediatamente foi colocada dentro do hall de países que apoiavam o terrorismo internacional. E aí não pôde ter mais nenhuma das suas transações realizadas nas principais bandeiras de cartão de crédito do mundo. Como hoje acontece ainda na Rússia, na disputa da Rússia pelo território da Crimeia, ainda existem bloqueios dessa natureza, como recentemente o Irã passou por bloqueios muito acentuados. Então, essa política imperial dos Estados Unidos, ela vai exatamente nesse sentido. Deixa todas as forças militares de sobreaviso e de alerta, traz, por exemplo, exercícios militares dos Estados Unidos para a Amazônia brasileira, peruana, colombiana, e ao mesmo tempo não se furta em colocar, por exemplo, do ponto de vista das instituições, colocar a Colômbia na organização do Tratado Atlântico Norte, por exemplo. Que já seria uma excrescência, por definição, organização do Tratado Atlântico Norte, a Colômbia não faz parte do Atlântico Norte. Mas, obviamente, é um espaço de projeção do poder estadunidense na região impressionante. Então, a gente pode ver traços de semelhanças entre o processo que é utilizado contra a Venezuela e contra a Cuba, mas eu diria que contra a Cuba o caso ainda é muito mais estrutural, muito mais enraizado, e contra a Venezuela ainda tenta-se, de forma conjuntural, desestabilizar o regime e dar um bote, manter as forças de oposição sempre alertas para poder dar o bote e apear a Revolução Bolivariana do poder. É, inclusive, porque hoje em dia lá na Venezuela é uma coisa que tem aparecido muito na televisão, é justamente fomentar o medo de uma ocupação militar. Então, a população realmente foge, muitas vezes, levada por esse pavor, que é levado pela mídia. É, mas mais do que... Eu mais do que por idade e muito mais porque leituras acompanho o caso cubano. E a situação cubana ela se inscreve dentro de uma lógica que... As migrações elas são um subproduto da expansão imperialista sempre e da acumulação de capital. Isso mais do que o economicismo, se a base é o ponto de partida de qualquer análise sobre as migrações internacionais. No fundo, é um conceito de exército industrial de reserva de marques do capital que pulsa na economia mundial em escala global. E leva a gente pra cá, pra lá, dizima territórios, marginaliza as outras, torna outros mais atrativos do ponto de vista da valorização do capital e, portanto, as massas, os condenados da terra têm que seguir a dinâmica da acumulação do capital. Por exemplo, aqui no Brasil, ninguém fala da maior migração latino-americana que é a mexicana para os Estados Unidos. cotidiana, anual, violenta. E brasileira para os Estados Unidos que também... E brasileira também. E ninguém fala também da incapacidade dos nossos países manter aqui cientistas, os cérebros que migram através da fuga de cérebros, silenciosa, cuja dor não sai na manchete de jornal, não é cinicamente exposta pela Globo e pelos demais canais, é silenciada pelos acadêmicos aqui dentro da universidade como se não existissem. Percebe? Mas aí está a sangria da pátria, da nação, da riqueza latino-americana. No caso cubano, é um caso, como o Daniel recordou acertadamente aqui, sistemático, histórico, que para alguns correspondia à lógica da Guerra Fria. Mas tu vê que a Guerra Fria acabou e o bloqueio continua. Não tem nada a ver com Guerra Fria. Isso tem a ver diretamente com o fato de que os Estados Unidos não toleram nenhum mau exemplo na comunidade latino-americana de grandes nações, porque sabe que a independência cubana, que tornou aquela sociedade com níveis maravilhosos de saúde, educação, segurança, cultura, etc., poderia ser conquistada pelos demais países latino-americanos. Então tem que ser evitado. Esse é o ponto essencial que nós teríamos que discutir. No caso da Venezuela... De certa forma, a Venezuela também está tendo a soberania. Exato. E no caso da Venezuela, ela se inscreve na mesma linha, porque é país que exerce uma arena soberana e não pede licença. Aqui teve um bordão, que foi um bordão do Chico Buarque. E o Chico Buarque, assim como Machado de Assis, é bem quisto. Então qual é o problema? O Brasil não fala fino com os Estados Unidos nem grosso com o Paraguai. Dispareceu um Machado, que é o típico relato bom mocista, que não enfrenta a questão essencial. Para exercer soberania, a gente não pede licença para ninguém. Nem fala fino, nem fala... Foi com mais de rupturas. Nós vimos aqui no Brasil a presidente Dilma ser espionada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, entrarem na Petrobras e a presidente Dilma sequer suspeiu, se tornou a presidente da República, suspeiu imediatamente as relações. Não é só chamam embaixador. Então, se veja como o Brasil é um gigante com pés de barra, ele não exerce nunca a soberania. Fica com essa conversa mole, enquanto a riqueza, a soberania, a capacidade de decidir sobre o nosso destino, se esvai através de multinacionais, da indústria cultural, do exercício das relações externas, e somos incapazes de tratar um caso tão fácil como a migração de Roraima, que, mobilizada por uma classe dominante local, deplorável, com dois bandos que atuam lá e fomentam o conflito, com a conivência da política externa brasileira, que poderia eliminar aquilo com um estalar dos dedos. Tranquilamente. E num Estado que depende da energia da Venezuela, que tem que pagar por ela, que o governo venezuelano podia simplesmente cortar e ficava dois terços de Roraima na luz de vela. Então veja que deplorável situação que o governo brasileiro expõe o povo de Roraima e alguns desesperados instrumentalizados e uns abobados ou convenientes mobilizam aquilo pra fazer campanha ou anti-bolivariana ou campanha anticomunista ou campanha do anti-bolivarianismo na América Latina quando é um drama elementar da economia mundial que atinge os países submetidos sobretudo a política externa dos Estados Unidos e por último esse tratamento dado aqui sobretudo pelo jornalismo e pelos acadêmicos que ignoram o nosso próprio território e a América Latina ele é uma forma de evitar o tema espinhoso da expansão e da política imperialista dos Estados Unidos pra América Latina. Esse é um ponto chave ninguém quer discutir o imperialismo estadunidense que é o motor do imperialismo em escala global inclusive o pessoal aboliu o conceito que nem Adilene diga-se de passagem isso começou com Robson liberal trabalhista inglês quando escreveu um estudo sobre o imperialismo da qual o Lenin pegou lá em 1903 e mostrou como as finanças arruinariam a hegemonia inglesa como de fato aconteceu depois na primeira guerra mundial mas isso aqui é um banco de ignorantes analfabetos e subservientes porque essa ignorância ela é conveniente também porque isso que eu estou dizendo aqui é uma pesquisa mínima as pessoas encontram as respostas é e é legal falar isso porque essa relação da imprensa com relação aos que saem de Cuba como o Daniel falou é a mesma coisa é quase como tu está vivendo a mesma história só trocar o nome da pessoa o cara que vai de balsa para Miami vira um fato mundial enquanto que uma questão como 40 mil venezuelanos vindo para o Brasil se transforma num fato mundial ou 4 milhões de colombianos que viram para a Venezuela não é notícia então a gente vê mas é importante que a gente possa passar essas informações para as pessoas para que elas possam fazer elas mesmas suas próprias análises a gente já volta então com mais um bloco do nosso pensamento crítico voltamos com o nosso programa pensamento crítico hoje falando sobre migração e crise e ainda falando do caso venezuelano essa semana que passou a Venezuela também fez um contra-ataque de mandar buscar os trabalhadores venezuelanos que estavam no Peru que tinham ido para o Peru também porque tem lá na Venezuela é importante que se diga também nos meios de comunicação e enfim na vida cotidiana da Venezuela muita propaganda sobre trabalho fora da Venezuela então há panfletos há informações na televisão de que lá paga melhor isso e aquilo as pessoas vão embora atrás de melhoria de vida e esses venezuelanos então voltaram para casa e nessa volta para casa ouvindo os relatos eles mostrando o que passaram no Peru de trabalhar 12 horas 15 horas de não ter como comprar comida de passarem necessidade então preferiam se é para passar necessidade passaremos em casa então mostra aí também um contra-ataque do governo venezuelano que também acaba sendo um estímulo para o pessoal que está fora e está mal voltar mas a gente estava também falando sobre esse processo de soberania e se a gente pegar a Síria o Afeganistão esses países onde hoje estão em guerra na verdade e algum sobre ocupação como é o caso do Iraque queria perguntar para vocês isso até um pouco tempo atrás essa coisa do comunismo que dava aos países comunistas hoje a gente percebe um pouco assim isso que a gente já falou aqui no programa parece que quando o país quer um pouquinho tem um pouquinho de nacionalismo um pouquinho de tentativa de soberania é aí que entra então o imperialismo queria que vocês falassem um pouco sobre isso qual é o grande inimigo hoje do imperialismo Elaine aí tem é notório que desde a crise mundial de 2008 esse fluxo migratório tem se acentuado no mundo todo e as guerras imperialistas elas são um grande motor de aceleração desse processo de migrações e de refúgios internacionais o relatório da CNUR também agora de 2018 ele ilustra que existem cerca de 68 milhões de refugiados no planeta é o maior contingente da história e esse número bate recordes nos últimos cinco anos sucessivos e pouco se associa esse alto grau de refúgio às guerras imperialistas o caso da Síria não é especificamente doméstico o caso da Síria envolve uma disputa imperialista brutal pelos recursos naturais uma direção terrível sem dúvida invenção do Estado Islâmico tudo isso tudo isso passa pelas veias e as mãos do imperialismo europeu estadunidense parte da Rússia também dentro de todo esse cenário nessa disputa por exemplo a Síria é o principal país que envia refugiados e os dois principais países que recebem são o Líbano e a Turquia vizinhos da Síria então eles recebem essas pessoas e o outro é o Paquistão que recebe os afegãos então são os três países mais receptores de refugiados no mundo hoje esses dados da CNUR vão dando conta de dizer que uma a cada 110 pessoas no planeta é um refugiado então isso é estrutural e na medida em que se aprofunda a crise capitalista e se aprofundam as guerras imperialistas esse somatório de condições torna extraordinário o fluxo migratório entre as nações nos países centrais isso sempre vai ser um tema bastante delicado porque eles precisam receber esses refugiados o tempo todo é uma mão de obra barata é parte do sistema capitalista esse rebaixamento da força de trabalho e ao mesmo tempo isso começa a gerar pressões sociais internas então a Europa paga o preço de toda a investida imperialista no século XIX agora desse recebimento brutal de pessoas mas já começa a lidar com isso quando a gente vê dados mostrando que o número de pessoas que morrem na travessia do ano passado até agora subiu extraordinariamente também e os próprios Estados Unidos com uma política pretensamente anti-migratória do Trump os Estados Unidos tem uma fronteira minúscula para cuidar eles não precisam cuidar da fronteira norte tem que cuidar só da fronteira sul e é verdadeiramente espantoso que a maior potência militar do mundo não tenha capacidade de cuidar de uma fronteira daquele tamanho portanto é intencional esse jogo com as populações migratórias isso faz parte da recuperação dos índices de acumulação de capital esse movimento migratório ele está intimamente ligado com esse caso e recordo aqui também do teu comentário inicial sobre a quantidade de venezuelanos no Peru e a condição de trabalho ao qual eles estavam submetidos eu me lembro aqui de um episódio do Brasil quando recebeu as imigrações europeias do século XIX quando vieram sobretudo italianos e alemães o governo alemão por meio de um órgão específico de migrações de Berlim enviou um documento ao governo brasileiro proibindo a vinda de alemães para o Brasil por conta das condições de trabalho as quais eles eram submetidos aqui com toda a propaganda com todo o incentivo da vinda de alemães todas as promessas e elas não eram atingidas especificamente por quê? porque aqui tinha uma economia que tinha que lidar o tempo inteiro com a produção de excedente para exportação para sustentar a elite brasileira então eles não vão fazer distinção especificamente se são alemães se são italianos e claro com os negros africanos o grau de exploração era ainda mais intensificado e o grau de rejeição também que parte do Brasil por causa do racismo claro e sobretudo posteriormente ao fim da escravidão a condição a qual os negros ex-escravos foram submetidos é interessante que o capitalismo não é bolinho porque na verdade também a gente tem visto vários escritores daquela região lá do Oriente Médio mostrando também que esse processo de movimentação de pessoas e dessa geração de refugiados ela é interessante para o capital como tu mesmo colocaste agora inclusive com empresas que vivem disso de fornecer cama, colchão, roupa para esse tipo de coisa e transformando inclusive esses ditos refugiados em trabalhadores escravizados quer dizer tudo é muito bom para o capital pois é há um escritor desses escritores extraordinários que o México possui chamado Carlos Montemayor e ele matou a charada com um bordão que justifica essas migrações internacionais os países centrais querem o nosso trabalho mas nos detestam é a base do racismo da xenofobia e e a xenofobia aqui no Brasil tem sido tratado quase de maneira descolada da economia e eu não quero vincular isso por uma deformação de economista mas porque não se explica uma coisa sem outra então o que acontece um país como os Estados Unidos que é a locomotiva da economia capitalista mundial não consegue gerar o número de cérebros necessários para tocar aquela máquina os europeus também porque a taxa demográfica a taxa de natalidade é zero e negativa em vários desses países e nos Estados Unidos baixa também baixa agora aqui no Brasil baixando em escala global como consequência esses países que puxam a acumulação de capital não produzem a mão de obra nobre cientistas técnicos de informação biólogos etc que migram ganhando o green card e essa não vai para a página do jornal burguês mas também não vai para a página do jornal burguês a condição de trabalho dos el salvadoreños em Manhattan que limpam os escritórios não aparece na manchete do jornal burguês e no artículo do acadêmico respeitado as condições de trabalho dos mexicanos e centro-americanos na agricultura estadunidense nunca vai aparecer as condições de trabalho o trabalho está invisibilizado é o trabalho não é o mendigo é o trabalho o trabalho nessa sociedade está satanizado de tal forma como se essa imagem que chegasse aos telespectadores que estão nos assistindo viesse de um toque de mágica e não das pessoas que estão montando isso que montaram os equipamentos que sustentam as redes o trabalho humano então o trabalho como fonte da riqueza foi completamente é completamente sistematicamente omitido no seu interior parece que as sociedades acumulam e enriquecem por causa da tecnologia e não pelo trabalho humano então desde o cientista que ganhou o green card nos Estados Unidos ou aquela massa de trabalhadores latino-americanos e asiáticos que vão para os Estados Unidos trabalhar no campo na agricultura nas indústrias também no setor de serviço dos Estados Unidos que é um trabalho que o estadunidense branco médio não quer detesta e não faz e para o qual está protegido por legislação social e programas para ele não se submeter àquilo aquilo tem que ser dado para os africanos para os asiáticos e para os latino-americanos então a maquinária capitalista vai continuar sugando gente nesse moinho satânico de destruir vidas de consumir vidas vidas humanas gigantesca que tem um humanismo burguês que é incapaz de entender só o humanismo socialista poderia entender isso tal como já esclareceu Ludovico Silva esse humanismo que tem aqui que chora lágrima pelos gatinhos pelos cachorrinhos pelas crianças pelas todas essas coisas que tem aqui no Brasil e nas redes sociais isso não dá conta do drama humano nas condições de uma acumulação em escala global terrível para os povos benéfica para os países centrais e para estratos elevados dentro dessa sociedade porque o antagonismo dentro de uma sociedade como os Estados Unidos é muito grande a diferença de classe lá é muito grande ela não é tão extraordinária quanto aqui mas a violência a miséria basta ver não só a condição dos afro-americanos dos negros dentro dos Estados Unidos o sistema carcerário que condensa os pobres dentro dos Estados Unidos que são brancos latinos que servem de escravos pelas cadeias privadas mas é o escravo moderno esse assalariamento que o Marx elucidou isso já há mais de 100 anos que as pessoas resistem a ler e identificar minimamente então o fenômeno da migração ele terá nós temos que trabalhar sempre nos fenômenos com escala de grandeza qual é aquele que é prioritário se a tua casa estiver sendo incendiada tu não vai salvar a caixa de fósforo tu vai pegar teu filho essa é a primeira coisa então aqui quando se fala em migração internacional como símbolo da decadência da crise de um país nós temos que entender isso em termos de magnitudes observar não para aliviar com as opções conscientes que o governo de Maduro toma na Venezuela e que prejudica o país e as classes subalternas lá porque eu aqui eu faço um reparo que o Daniel vai estar de acordo comigo não se trata de erro de governo se trata de opções o governo não erra toma opções conscientes diante de circunstâncias é assim que a política e a banda toca e tu toma posições em governo de acordo com as circunstâncias e é isso que nós precisamos entender o governo Maduro tem erros de tomada de posição gigantescas que são as opções que eles fizeram agora o caso escandaloso era Cuba veja como desapareceu da cena por que que Cuba desaparece da cena tem horas que Cuba some tem horas que é invocada isso tudo ao sabor das conveniências políticas mais mesquinhas e que impede por último nós estamos aqui dentro do Instituto de Estudos Latinoamericanos que as pessoas acompanhem os dramas latinoamericanos sistematicamente e não o sabor da ideologia burguesa que ora pauta a migração venezuelana para ocultar a tragédia colombiana ora ilumina um balseiro cubano que vai para Miami para ocultar a tragédia haitiana produzida pelos Estados Unidos e pela França pelos educados franceses é isso que precisa ser discutido de maneira sistemática entre nós legal então agora a gente encerra esse bloco e já volta e já volta Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico E nesse bloco trazendo uma dica de leitura Uma dica leve Hoje, que é o livro do Lênin Imperialismo, fase superior do capitalismo Que é um livro importante para a gente entender O capitalismo, como ele se organiza E como se organiza nessa fase dos monopólios Agora, claro, a gente está vivendo aquilo que o Nildo chama De uma fase rentística Seria uma fase superior da fase superior Mas de qualquer maneira, é um belo de um livro para a gente ler Um livro pequeno e vale a pena conhecer Bom, a gente fala aqui então do tema migração e crise E falávamos de Cuba, da Venezuela e das opções que a Venezuela teve que tomar E obviamente é muito importante a gente lembrar que as opções que se toma Ou que a Venezuela tomou também foram opções que obrigatoriamente foram tomadas Nenhum do diante também de ataques Claro que, por exemplo, Cuba tomou decisões outras em outros momentos Era outra conjuntura e tal Agora, eu queria colocar para você o seguinte Cuba está aí, 60 anos resistindo Venezuela agora já está vivendo uns 4 anos de um ataque mais forte contra ela Nessa guerra econômica Quais as perspectivas aí para a América Latina Já que a gente sabe que no mundo esse processo de migração Ele continua, ele tem a ver com as guerras imperialistas Como o Daniel colocou Como é que vocês observam aí agora os próximos momentos aí dessa história humana? Eu costumo dizer que a América Latina serve sempre um pêndulo Quando vai para a direita, curva-se quase todos para a direita Quando vai para a esquerda Sobretudo aqui na América do Sul Mas isso vale para toda a pátria grande Mas isso não pode igualar regimes tão diferentes Quanto Cuba, Venezuela, Equador, Bolívia, México, de López Obrador Isso é uma diferença gigantesca Então as pessoas tendem a igualar Olha, são governos progressistas E esse adjetivo, né? Ele é pouco preciso É, agora com muito menos progressismo também, né? Exatamente, porque ele é muito rarefeito E não toca nas questões centrais de economia, política, cultura e ideologia Mas a América Latina, em função da crise global iniciada em 2008 E sobretudo em função da ação imperialista na América Latina Os nossos países entraram numa posição ultra-regressiva na divisão internacional do trabalho Que aprofundou a dependência sobre o desenvolvimento O caso do Brasil mais grotesco, mais explícito nesse sentido Porque era aquele que tinha uma certa base industrial Retardatária, dependente, periférica E agora ele está centrado em exportação de produtos agrícolas e minerais Eu nunca vou cansar de dizer o bordão da Globo Que exalta a produção de cebola, de cabras, de leite, de soja Sobre o orgulho burguês e o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo Você veja que regressão industrial Agora isso fala também da miséria da avenida paulista A burguesia industrial paulista é incapaz de enfrentar todas essas formas rentísticas E é o contrário Se beneficia, se acomoda Até porque essa burguesia paulista também é muito dona de terra Sim, mas toda ela E a transformação dos chamados grupos industriais Estão desde sempre investindo em várias coisas O problema do capital industrial não é produzir banco, cadeira, autopeças É ganhar dinheiro Essa é a questão central do capitalismo desde sempre A propriedade joga um papel, óbvio, nesse caso Mas nessas condições E nas condições de liberalização em escala global E de ascensão dos nacionalismos Especialmente nos países centrais Como é nos Estados Unidos Que é o país mais importante para o protecionismo em escala global Não só com Trump Não só com Trump Isso é norma nos Estados Unidos Partido republicano, democrata O protecionismo é geral, irrestrito e absoluto Naquilo que é essencial para reproduzir a divisão social do trabalho Não importa se liberalizou cotas para a compra de açúcar, algodão ou soja Isso é questiúncola O que importa é que o protecionismo nas áreas high tech De alta ciência e tecnologia Ou de produtos industriais Aí é que come solto E aí comanda a acumulação das empresas multinacionais Dos monopólios, como tu mencionava aí Esse dado elementar é ocultado aqui no debate econômico No debate político Mas ele que produz o fato de que os países latino-americanos Não podem assegurar condições mínimas Indignidade para a maioria da população Daí que a América Latina se transformou num campeonato de quem tira mais direitos Previdenciários, sociais, trabalhistas E voltando para o FMI, que nem a Argentina E daí para baixo é o que está acontecendo Isso aproxima o nosso continente De uma lógica das situações extremas Nós estamos soltando aí esse mês O livro do Teotônio dos Santos Uma obra antiga, publicação póstuma aqui no Brasil Que é o socialismo ao fascismo E o que está avançando no Brasil Na América Latina Não é o fascismo O que está avançando é um ultraliberalismo Cujo ápice pode ser o fascismo E a única forma de enfrentá-lo É criar um movimento de massas poderoso Com identidade de classe socialista Essa que é a questão central Fora disso, dias muito terríveis para a América Latina Não será com esse grau de consciência do movimento popular Com seu baixíssimo grau de organização política Com a sua ingenuidade política e teórica Com o desprezo da teoria Que nós vamos enfrentar o monstro Quando ele levantar sua cabeça Então, são dias que se aviziam muito terríveis Para todos nós E que o chamado progressismo É incapaz de segurar o monstro Aliás, ele é parte da tragédia A sua conversão ao bom mocismo A ideia de que só podemos atuar dentro da ordem É que permitiu que as forças ultraliberais de direita A falta de crítica de esquerda É que permitiu o monopólio da crítica de direita E é isso que nós estamos vivendo Então, a América Latina caminha nessa direção Agora, isso não é jogo de cartas marcadas Isso depende dos conflitos de classe Da disposição de luta dos povos E isso muda A maré não é sempre na mesma direção Então, vem dias Nós já estamos vivendo uma época Que eu chamo de Que turbina numa lógica das situações extremas E é nesse contexto Que as nossas opções políticas O nosso trabalho A nossa dedicação Tem que assumir na plenitude esse conflito E não atuar de maneira apenas A mitigar suas feições mais terríveis Porque isso é impossível dentro da ordem burguesa É, e essa bomba que já vem desde a reforma trabalhista Mas agora a decisão do STF De liberar a terceirização para tudo É uma bomba que vai explodir Ainda o pessoal ainda está meio... É, é signo disso Daniel, é a tua... É, a propósito disso, né, Elaine É um... Aí a gente vê Esse conceito do progressismo Ele é muito amorfo E ele é intencionalmente amorfo Porque ele é muito funcional Para a manutenção das coisas como elas estão Inclusive pelas forças que se apresentam Como de mudança, né Claro, porque... Veja esse caso do STF É... O petismo aqui no Brasil em geral Foi alimentando Uma indisposição com o Supremo Tribunal Federal Que foi nomeado em grande parte Pelo próprio Partido dos Trabalhadores Apostando numa lógica de conciliação burguesa E que hoje Sofre os reveses Porque a classe dominante decidiu Que não tem como contar Nem com esse tímido Progressismo aí Apresentado pelo Partido dos Trabalhadores Inclusive É... Veja como o conceito do progressismo Ele é... Ele é amorfo E isso é intencional Uma hora o STF é de classe E não pressa porque faz isso Numa outra hora Tem que elogiar o voto do ministro Fachin Porque talvez ele tenha respeitado O direito internacional O que é uma bobagem Então Desse ponto de vista Eu tenho profundas desconfianças Com o sentido do progressismo Porque ele serve Sempre pra justificar o imobilismo Quando se poderia avançar E sempre pra aparentar um progressismo Quando as coisas andam muito ruins Mas perceba o seguinte Sumiu A operação do petismo Foi magistral nesse sentido Sumiu O papo Da onda conservadora No debate político brasileiro Desapareceu Por quê? Porque o petismo tem visto agora Que existe a possibilidade De colocar Haddad no segundo turno Com a transferência de votos do PT Sumiu o debate Sobre uma frente esquerda Isso Com a transferência de votos do Lula Pro Haddad No primeiro turno ainda Então isso Castra o debate político E tira Leva ele pra um terreno Absolutamente superficial E que fica ao sabor Dessas circunstâncias Então esse tipo de mobilização De uma frente de esquerda Que seja progressista Mesmo com diferenças programáticas Para enfrentar o fascismo Tudo isso desapareceu Quando começaram as pesquisas Já começou o programa eleitoral E também com relação a isso Aí O que que é a encruzilhada Que a América Latina vive hoje? Não dava pra enfrentar o sistema Porque olha só as sanções Que a Venezuela sofre Olha a condição venezuelana Isso são os problemas Da revolução bolivariana Que foi além do que poderia Ou do que deveria Dizem as forças aqui Progressistas Mas responsáveis Né? De alguma forma Só que aí tem a encruzilhada Da Argentina do outro lado Que pega a cartilha Fundo monetarista Um governo ultraliberal Segue de cima a baixo E vê a moeda derretendo Tanto quanto os bolívares Derreteriam do outro lado Então isso põe Aqui o desafio Pra América Latina E pras nossas forças Aí sim Socialistas E revolucionárias A necessidade De uma transformação De fundo aqui Na nossa sociedade Ou é isso Ou a gente vai estar fadado A essa disputa Que o Nildo descreveu aqui Essa concorrência Por quem tenta perder Menos direitos E a luta da resistência Aí a resistência Se transforma no que? É a luta dos derrotados É tentar perder O mínimo possível A gente tem que ter Mais do que isso Como horizonte Não dá pra ficar Restrito a essa condição Então O jogo No final das contas É O que que se corre De resultado Aplicando um programa Ultraliberal É a miséria A dependência É o subdesenvolvimento O que que se corre Como resultado Enfrentando essa ordem Unida Que é como tem que ser Aí a gente pode discutir Algumas alternativas Aí tem algum caminho possível Tem alguma coisa Pra sair Então Essa é a condição Que está dada Esse é o desafio Pra América Latina É Deixar de ter uma postura O tempo inteiro De uma aparente resistência A luta pelo progressismo Em abstrato Isso Não nos dá resultado Então É fundamental A mobilização Das forças políticas Em torno De um projeto Efetivamente Revolucionário Que aí a Venezuela Não pode executar sozinha E tampouco o Brasil Vai poder executar sozinho Então Ou é um projeto Continental De emancipação E Recuperando aqui O que o John Robson Que o Nildo Puxou Nos estudos do imperialismo O prefácio Do livro dele Faz Uma caracterização Perfeita De como O internacionalismo Como um projeto Pra uma nação Não significa Negar A sua identidade A sua raiz nacional Ao contrário É a única forma De protegê-la Exatamente A única forma De protegê-la A velha nova Praxis Que não vai vir Com essa eleição Que não temos Esse radicalismo De esquerda Presente no debate Hoje Mas que certamente Virá pela força Do movimento social Que há de se levantar Gente, obrigado A gente volta Tchau 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 Tchau